Campeão da Libertadores, o lateral Ney, que também já jogou no Almirante Barroso aqui em Itajaí, hoje defende o Prudentópolis do Paraná. Depois do jogo no sábado, eu bati um papo com ele sobre o gramado do Augusto Bauer e também sobre outros probleminhas do futebol brasileiro. Fala aí, Ney. O futebol é profissional, né? Então você tem que ter profissionalismo dentro, no extra-campo, em todos os aspectos. Infelizmente, deixamos muito a desejar nesse ponto. Desde nós, atletas, como comissão, diretoria. E não pode, cara. Com todo o respeito, nada contra o Brusque, não é o campo do Brusque. São vários campos no Brasil que acho que não tem que ter condição de jogo. Acho que se você é profissional, você tem que trabalhar para ser profissional. Então você tem que trabalhar nas dimensões dentro e fora de campo com o profissionalismo. Então acho que o Brasil deixa muito a desejar nesse ponto. Porque se você sai daqui e vai jogar na Europa, você não encontra assim. É outra cabeça, é outra mentalidade. Mas infelizmente a gente busca, a gente tenta, conversa e os outros levam na brincadeira. Acham bonito quando o torcedor vai brigar no campo, o torcedor vai ameaçar no aeroporto. Aí é o que tem. E às vezes a gente tem que banir isso do futebol. Algumas coisas que a gente tem que entender. Quer evoluir para o futebol brasileiro? Tem que evoluir em todos os aspectos. Desde a parte do torcedor até a parte da presidência, campo, atmosfera, tudo do clube. Aí a gente tem tudo para crescer. Falou e disse, né? Falou a voz da consciência no futebol.